E agora nós voltamos a falar do título do Grêmio, o novo tricampeão da América, o repórter Estevão Pires está acompanhando a festa dos torcedores em Porto Alegre, vamos voltar a falar com ele. Olá Estevão, em que ponto da festa estamos agora? Olha, a festa está no seu auge, já que a torcida vem em massa, viu Renata? São mais de 30 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança que está por aqui. Agora a galera está com a gente aqui em cima da passarela, mas lá embaixo, a Avenida Goethe, ponto tradicional de comemoração dos títulos aqui na capital, muita gente comemorando e celebrando. Gente em cima do carro, pessoal com sinalizador, foguetes. E olha, o Grêmio divulgou há pouco uma nota oficial confirmando que a chegada da delegação vai acontecer no aeroporto Salgado Filho, às 6 horas da manhã. De lá, a torcida e a delegação vão partir do portão 8 do Salgado Filho, que fica na Avenida Sertório, até o estágio da Arena do Grêmio. Olha só, o Renato fez uma brincadeira aí, pediu feriado. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, ainda não se manifestou, mas Renato chamou o feriado. Vamos acompanhar na coletiva. Eu queria que alguém agora acordasse o prefeito de Porto Alegre, com todo o respeito a ele, o senhor Marquesan. Desculpa, prefeito, sou eu com o senhor a maturidade, mas eu, Renato Portaluppi, estou declarando amanhã feriado em Porto Alegre. Facultativo. Então, eu tenho certeza que o prefeito vai atender esse nosso pedido, porque o mundo todo está falando de Porto Alegre, está falando do Rio Grande do Sul, onde tem um grande clube que é campeão do mundo e tricampeão da América. E chegou a hora do Galvão Bueno contar para a gente como foi o jogo que definiu o tri da Libertadores para o Grêmio, direto da Argentina, ao lado dos comentaristas Casagrande e Maurício Saraiva. Boa noite, Renata. Olha o sorriso do Casagrande. O sorriso do Maurício. O meu sorriso. É claro que existe rivalidade em futebol. O Rio Grande está dividido entre o Grêmio e o Inter. Entre o Tricolor e o Colorado. Mas é uma rivalidade que tem que existir, é sadia. Mas é sempre muito bom, eu particularmente acho, quando um clube brasileiro conquista a Libertadores da América. É uma conquista do futebol brasileiro. Ainda mais quando é na Argentina, em cima de um argentino Casagrande. Acho que o Grêmio conseguiu uma façanha. Eu cheguei a uma façanha desde o ano passado, quando disputou a semifinal da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. E esse ano no Campeonato Brasileiro e as Libertadores joga muito bem futebol. Eu já falei diversas vezes durante o ano que, para mim, o time que joga melhor futebol no Brasil é o Grêmio. É um time que toca, um time que sabe marcar uma movimentação no meio campo e um grande craque. O Luan, apesar de ser um garoto, ele tem todas as características de um grande jogador. Fez um golaço na final e, sem dúvida alguma, merece todos os prêmios que vai ganhar. E, sem dúvida, o Renato. Meu amigo pessoal, o Renato merece esse prêmio. O Renato, que tem dois nomes famosos, porque ele, no Rio Grande, é o Renato Portaluppi. Mas se tornou mundialmente conhecido, nacionalmente e mundialmente conhecido, como o Renato Caúcho. Acho que ele também é um dos heróis dessa conquista, porque o trabalho dele foi muito importante, Maurício. Galvão, o que a gente viu aqui, a partir do conceito de futebol do Renato, foi um futebol jogado com extrema qualidade no primeiro tempo, onde não precisou haver façanha. A façanha foi preservar esse resultado no segundo tempo, na dificuldade de perder o Arthur, e quando veio o Lanús para dentro do campo do Grêmio. Aí virou façanha. E, no conjunto da obra, foi uma conquista planetária, porque está levando o Grêmio para o Mundial. Olha, afinal de contas, temos um encontro marcado na Globo, em todo o Brasil, no dia 12 de dezembro, às três da tarde, o horário oficial de Brasília, em Alain, é a primeira participação do time do Grêmio, que vai querer chegar à final em Abu Dhabi, muito provavelmente contra o Real Madrid, no dia 16 de dezembro. Vamos ver os gols. Vamos começar com o primeiro gol do Fernandinho, que foi um golaço. Em um determinado momento, eu pedi a ele, passa para o Luan, mas a velocidade dele foi tão fantástica, que ele deixou para trás os zagueiros, ele deixou para trás o Luan, e aí veio o golaço. Aí é a senhora da média, né? Aí veio o gol da Libertadores. A bola vai escapando, ele puxa de calcanhar, ele sai do primeiro, sai do segundo, passa no meio de dois. Quando o goleiro sai, um toque por cima do goleiro, aí saiu para beijar o escudo. E ali estava definido, porque o Renato fez o time do Grêmio jogar lá em cima, não deixou lá no jogar. Sabe o que aconteceu, Gavão? Quando tem uma festa, você já foi em várias festas também, o Sará, mas tem o bolo ali, né? E aí falta a cereja. Então o Luan, como ele já viu o bolo feito, ele foi lá, colocou a cereja em cima ali e deu uma saidinha. Foi isso que ele fez. Tomou um gol, o gol do pênalti, houve o pênalti, o Arnaldo disse que houve o pênalti, aconteceu o pênalti. O Sander é bom, bateu o pênalti, dois a um, mas não passou mais susto. E quando se usou o Marcelo Groen, estava lá, outro gigante do time do Grêmio. E foi expulso o Ramiro no segundo tempo. Exatamente. Chegou em um determinado momento, não sei quanto tempo ali, tinham dez jogadores, né? E foi tudo tranquilo. Justa, correta, brilhante, histórica a vitória do Grêmio. Agora temos três clubes brasileiros com um tricampeonato de Libertadores. Tinha o Santos, tinha o São Paulo e agora tem o Grêmio. E o treinador da seleção brasileira com bons problemas para resolver, porque tem um monte de candidato a partir de hoje. E o Renato Gaúcho entra para a história, o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, entra para a história como o primeiro brasileiro a ser campeão. Como jogador em 83 e como técnico agora em 2017. Torcedor do Grêmio está fazendo a festa. Sabe por quê? Porque a América do Sul hoje, Renata, é azul. Somos todos azul hoje. Você terá outras notícias no Hora 1 e agora vem conversa com o Bial. O Jornal da Globo termina com uma homenagem ao Grêmio. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã. Boa noite aos tricampeões da Libertadores e a todos e até amanhã.